Olá, hoje a gente vai falar da filosofia hebraica, mais especificamente de Moisés Maimonides, que nasceu em 1135 e morreu em 1204. Então a filosofia hebraica no século XII tem um representante significativo em Avicebron, que nasceu em 1021 e morreu em 1050 ou 70, a questionamentos contantes, que sustentavam a concepção radicalmente ilemórfica. Ah, o que é isso? Bom, é simples. Todas as substâncias, até as espirituais, são compostas de matéria e forma. Isso é uma perspectiva ilemórfica. Até as substâncias espirituais tem matéria e forma. E junto dele, Moisés Maimonides, que como Avicena afirma, veja, tem um vídeo aqui sobre Avicena e Averroça, vocês podem assistir também. Mas enfim, afirma que é possível demonstrar racionalmente a existência e a espiritualidade de Deus. Ou seja, a razão pode dar conta disso. Mas diversamente de Avicena, ele nega que o mundo seja eterno. Porque se o mundo fosse eterno, seria necessário, assim como Deus é necessário. Mas então Deus não seria livre ao criá-lo. Basicamente, Moisés Maimonides nega essa prescrição de o mundo eterno por acreditar que ele não é propriamente necessário, como Deus é. Tomás de Aquino vai filosoficamente tratar essa questão, dizendo que na perspectiva aristotélica é possível acreditar no mundo eterno, assim como um Deus eterno. Mas a revelação, como a primazia está na teologia e não na filosofia, nos diz que Deus criou o mundo também. Mas enfim, de Averroça, ele toma o Maimonides a tese da unicidade do intelecto possível e, por conseguinte, da não imortalidade do homem individual. O homem, conforme Maimonides, seria imortal apenas como parte do intelecto ativo. Veremos mais aqui no resumo do Giovanni Reale, que vai falar sobre influxos hebraicos sobre o Ocidente. Avissebron primeiro, vamos lá. Não foram apenas os árabes que influenciaram sobre o pensamento ocidental, mas também os judeus. Os judeus também, sim. Tem muita gente falando mal de judeu aí, gente. Pelo amor de Deus, não venha a mim com esta conversa de que a estrela de Davi é uma estrela pagã que era reverenciada por aqueles judeus que foram levados cativos para a Babilônia e que eles adoravam o deus Renfam. Pelo amor de Deus. Fato é, os judeus também, assim como os árabes, influenciaram o pensamento ocidental. Ponto. Bom, vivendo nas comunidades hebraicas espalhadas pelo Império Árabe, os judeus procuraram ser fiéis à sua tradição, tanto que nunca abandonaram o monoteísmo, nem a ideia da criação ex nihilo. Bom, enfim, criado do nada. Entretanto, sofreram a influência da cultura árabe, inevitavelmente, que estava em ascendência, tão rica e tão fluorescente, independentemente dos motivos religiosos de fundo, comuns à religião árabe e à religião judaica. Porque os caras não são tontos. Se eles estão vendo que existe riqueza cultural, eles não vão negar ainda que o outro tem outra religião. Ora, bolas. Ninguém é trouxa o suficiente para renegar uma riqueza cultural só porque o outro tem outra religião. Médico dos califas de Cairoã, Isaac Judaus, ou Judaeus, a gente pode chamar de Isaac Judeu, acho mais fácil, né? Em torno de 1865 a 1855, foi autor de escritos que mais tarde circularam no Ocidente, nos quais concepções de origem neoplatônica se entrelaçavam com ideias físicas e médicas, ok? No ambiente espanhol, viveu no século IX, Gabirol, conhecido pelos latinos com o nome de Avicebron, no período de 1021 que ele teria nascido, aproximadamente. A obra de Avicebron mais estudada pelos escolásticos foi a Fons Vitae, escrita em árabe, mas traduzida para o latim por João Domingos. Essa obra teve tanta influência que chegou a acreditar que fora elaborada por outro cristão. E nela, o Avicebron procura harmonizar os resultados da razão premiados de neoplatonismo com os princípios essenciais da religião judaica. Então, por exemplo, no que se refere à relação entre Deus e o mundo, o Avicebron sustenta que todas as substâncias, com exceção de Deus, são compostas de matéria e forma, também as espirituais. E essa é a doutrina do, como eu já tinha falado, ilemorfismo universal. E a matéria e a forma são ouvidas por vontade de unirem-se uma a outra. Tal impulso é transmitido a elas pelo próprio Criador e escreve ele. No ser, há apenas três coisas. Por um lado, a matéria e a forma. Por outro lado, a essência primeira. E, por fim, a vontade que está entre os dois extremos. O pensamento de Maimonides, porém, foi muito mais influente do que o do seu antecessor. Mais profundo, inclusive, e mais racional também. Demonstrando que foi grandemente influenciado por doutrinas aristotélicas. Gente, olha só o que eu estou acabando de demonstrar para vocês aqui. Que Maimonides foi profundamente influenciado por Aristóteles. Porque, vejam bem, existe um cidadão aí no YouTube, não um só, mas vários, mas principalmente um tal de Afonso, que propagou uma tal carta que teria sido escrita por Aristóteles a Alexandre o Grande, dizendo que ele abominava agora a sua filosofia porque teria se convertido ao deus dos judeus. E aí eu fiquei pensando, porque até então eu tinha ouvido falar que existiam muitos apócrifos em nome de Aristóteles, mas nunca dei muita bola para quais eram esses apócrifos. Aí fiz um vídeo falando, fiz uma pesquisa, e descobri que essa carta só foi citada realmente por várias pessoas muito depois da vida de Maimonides. Porque Maimonides é que demonstra que não conhecia essa carta, porque ele, o próprio Maimonides, que era judeu, foi grandemente influenciado pelo próprio Aristóteles. E, obviamente, quando se fala disso, se fala da filosofia de Aristóteles, que supostamente teria sido renegada pelo mesmo. E isso é uma grande ironia, caso essa carta fosse verdadeira. Mas, baseado no que a gente chama de um ponto de vista puramente crítico-literário, nós chegamos à conclusão que a carta não é real, porque até o presente momento não há autores sérios, biógrafos ou historiadores da filosofia sérios que venham a aderir a essa perspectiva, uma vez que os únicos que levam a sério essa história são religiosos, que têm lá a sua tendência, inclusive muitos ou são judeus ou são protestantes. para meio que desmerecer algum aspecto relativo à filosofia histórica. Não estou falando que a filosofia histórica é perfeita, nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que a carta, eu diria assim, 98, 99% de chance de ser totalmente fraudulenta. Certo? Para mim, isso já deveria convencer muita gente. Mas tem aqueles que se apegam a essa perspectiva de 1%, isso é um padorama intuitivo que eu estou dando para vocês, obviamente, e que acham que a carta é verdadeira. Mas Maimones não achava isso, gente. Bom, continuando aqui. Por causa da atitude intolerante dos almohadas, foi obrigado Maimones a deixar a Espanha permanecendo por algum tempo em Marrocos. Passando depois para a Palestina e acabou por se estabelecer no Cairo. Ele comerciou pedras preciosas, mas no Cairo também ministrou aulas públicas, adquirindo grande fama como filósofo e teólogo, mais especialmente como médico. Também foi médico. O ministro do sultão Saladino o tornou médico da corte e assim, não tendo mais necessidade dos proventos do comércio para viver, pôde se dedicar mais aos estudos. Moshe Maimonides escreveu sobre medicina e teologia, mas sua obra realmente mais conhecida foi a famosa, por exemplo, esse livro vende bastante, até na atualidade, na modernidade, que é o Guia dos Perplexos. O livro se dirige a todos os que se encontram sufocados pela persplexidade derivada dos aparentes contrastes entre razão e fé. A gente está falando do homem que viveu basicamente no século XII. Bom, Moisés Maimonides escreveu o Guia dos Perplexos precisamente para demonstrar que a filosofia e a Bíblia na realidade são conciliáveis, negando a suposta carta de Aristóteles. Para Maimonides como para Vicena pode-se demonstrar que Deus existe e pode-se também chegar a compreender que ele é uno e é incorpóreo. As coisas existentes são contingentes pois não têm em si mesmas as razões de sua própria existência e, consequentemente, remetem a um ser necessário. uma pegada aqui no argumento ontológico. Diversamente de Vicena, porém, como a gente já tinha falado antes, ressaltando aqui na obra do Reale, o Maimonides não aceita de modo nenhum a doutrina da eternidade do mundo. Ponto. Já que as provas aristotélicas dessa tese não são, digamos, decisivas. Assim, o crente pode aceitar tranquilamente o dogma da criação. Deus criou o mundo e criou ex nihilo. O mundo não pode ser necessário ainda que seja aceito ou não, que seja necessário ou não, filosoficamente falando, mas Maimonides vai ser categórico. O mundo não pode ser necessário em termos de eternidade, pois, caso contrário, deveríamos negar a liberdade do próprio Deus. Então, o mundo não é eterno como Deus é eterno, mas é contingencial. Ele é fruto da livre vontade de Deus e Deus é a causa eficiente e final de todo o universo. Por outro lado, Maimonides posiciona-se próximo das concepções de Averroides quando afirma que o intelecto, a gente, é único e separado para todos os homens. Diferente de Avicena, porque aqui está se apegando à perspectiva de Averroides. Bom, e possui, na verdade, singularmente, o intelecto passivo, que conhecem pela ação do intelecto ativo. O resultado disso, na opinião de Maimonides, é que a imortalidade não cabe ao homem individualmente, já que com a corrupção do corpo se desvanece a diferença dos indivíduos, restando o puro intelecto. Você vê que a coisa se sofisticou muito, da perspectiva lá do judaísmo da época dos corramitas, vou colocar assim, dos grupos que viviam naquele período. Vamos colocar primeiro o século para ficar mais fácil. Fariseus, saduceus, essênios, celotes, os próprios cristãos. Bom, aqui agora há uma sofisticação enorme num ponto de vista aristotélico da coisa. Não necessariamente, gente, sofisticação significa uma apreensão da realidade, mas, enfim, há uma complexidade do pensamento judeu aqui. O homem, ele não é imortal para Maimonides como indivíduo, isso aqui é muito sério, mas somente como parte do intelecto ativo. Certo? E as teses de Maimonides foram frequentemente retomadas pelos filósofos escolásticos e pelo próprio San Tomás de Aquino. Inclusive, Maimonides, conforme o livro da filosofia, da editora Globo, ele também é conhecido como Rambam. Inclusive, quando eu visitei uma sinagoga judaica, um palestrante, o Rosh, ele falava muito do Maimonides como Rambam. E eu, não, mas quem é esse diabos é esse Rambam que ele está falando aí? Eu fui descobrir que era o próprio Moshe Maimonides. E ele fala aqui que Maimonides escreveu tanto sobre a lei judaica quanto sobre o pensamento filosófico, no caso aristotélico em termos árabes. E em ambas as áreas, uma das suas principais preocupações foi evitar aquilo que a gente acabou de ler aqui na obra do Reale, que é a questão da antropomofrização de Deus. Deus é Espírito. E pensar em Deus como se fosse um ser humano com braços, pernas, em alguns salmos, na liberdade poética se diz até que Deus tem asas, bom, aquilo só faz parte efetivamente e justamente da liberdade poética. E para Maimonides o pior erro de todos era exatamente fazer a mesma coisa com a Torá. Quer dizer, interpretar a Torá como verdade literal e pensar em Deus como algo corpóreo. Qualquer um que pensasse isso, ele diria o seguinte, esse tal devia ser excluído da comunidade judaica. E aí, no Guia dos Perplexos, Maimonides levou essa ideia até o limite, desenvolvendo um ramo do pensamento conhecido como teologia negativa. Ela já existia na teologia cristã e focava na descrição de Deus apenas em termos daquilo que ele não é. Então, Deus, afirmava Maimonides, não tem atributos e não podemos dizer com exatidão que Deus é bom ou que Deus é poderoso ou que Deus é amor. Isso ocorre porque um atributo só pode ser acidental, ou seja, passível de mudança ou essencial também. Diria ele, um dos meus atributos acidentais, por exemplo, é que estou sentado. Outros são meu cabelo grisário e meu nariz longo, mas eu ainda seria o que essencialmente sou mesmo que estivesse de pé, tivesse cabelos curvos e nariz arrebitado. A gente já percebeu que pelo menos a característica do Maimonides a gente tem aqui, ele tinha análise grande. E o ser humano, isto é, ser um animal racional imortal e é meu atributo essencial, ele me define. O fato de ser ser humano. Em geral, aceita-se que Deus não tem atributos acidentais porque ele é imutável, certo? Então, quando ele fala aqui do nariz do arrebitado, são atributos acidentais, mas, quando ele fala da qualidade de ser humano, um animal racional e também mortal, já é um atributo essencial. E ele está falando Deus não tem atributos acidentais. Porém, Deus também não podia ter qualquer atributo essencial porque isso seria definidor. E Deus não pode ser definido de maneira alguma. Ele é Deus, Juliano Maimonides. Então, por conta desse raciocínio, Deus não teria atributos, diria ele. Maimonides afirmava que podemos dizer coisas sobre Deus, mas que elas devem ser compreendidas como referência aos atos de Deus e não ao ser de Deus. Então, você pode falar de Deus na medida que, obviamente, ele se revela e ele tem atos de ação. Isso é perceptível, mas você não pode falar do ser de Deus porque isso é insondável, segundo Maimonides. Paulo, por exemplo, diria, o apóstolo Paulo, que Deus de fato é insondável, Maimonides estaria certo, porém, se Deus quiser se revelar, ele então se mostrará e isso não é uma qualidade filosófica, mas sim de revelação. Ele assim se revela e pronto, acabou. Como diz no Novo Testamento a afirmação de que Deus é amor, então, essa afirmação pode ser dada não por uma racionalização ou por uma perspectiva filosófica, mas por uma revelação. Mas, para Maimonides, pelo menos em termos filosóficos, você não pode dar essas atribuições essenciais, muito menos acidentais, a Deus. Pronto. A maior parte da discussão da Torá deve ser entendida desse modo também, diria ele. Então, quando nos dizem que Deus é um criador, devemos entender isso como uma afirmação sobre o que Deus faz em vez do tipo de coisa que Deus é. Certo? Se considerarmos a sentença João é escritor, normalmente, nós podemos entender o significado de que ser escritor é a profissão deste tal João. Mas, Moxã Maimonides nos convida a considerar que apenas o que foi feito nesse exemplo do João escreve em palavras, isso que foi realizado a escrita foi obra do João, mas ele não nos conta nada sobre quem é o João. Certo? É mais ou menos o que acontece com Deus. Ele também aceitava, o Maimonides, afirmações atribuindo qualidade a Deus que podem ser compreendidas se interpretadas como negativas duplas. Por exemplo, Deus é poderoso, devia ser interpretado como o significado de que Deus não é impotente. Certo? Então, você imagina um jogo em que se pensa em algo e se conta apenas o que esse algo não é. Não é grande, não é vermelho, etc. Até que o indivíduo adivinha. Então, a diferença no caso de Deus é que nós temos apenas as negações para nos guiar a respeito dele mesmo. E aí, nós não podemos dizer o que Deus é efetivamente. É um pensamento complexo, bem interessante, está dentro da tradição da filosofia judaica do Maimonides. Bom, agora para finalizar, a gente vai falar de um resumo do Norman Geisler da enciclopédia cristã. Algumas informações repetidas, mas ele vai trazer um conteúdo um pouco diferente. E ele diz o que a gente já mencionou, Maimonides, filho de Maimon, que nasceu em 1135, latinizou o seu nome para Maimonides, ele deixou sua cidade natal em Córdoba, Espanha, durante a invasão muçulmana, foi para o norte da África e finalmente para o Egito, tendo morrido no Cairo. E apesar de ser conhecido por sua doutrina legal, o Rabino Moisés, ou Moché, como os escolásticos o chamavam, na verdade, como Moisés mesmo, o Rabino Moisés, tornou-se o mais célebre filósofo judeu da Idade Média. E na obra que a gente já mencionou aqui, Guia dos Perplexos, ele escreveu sobre os pensadores judeus semi-intelectuais que estavam confusos porque acreditavam que os princípios da filosofia grega contradiziam a fé. É interessante o Geisler falar sobre esse assunto porque isso sempre foi uma grande polêmica desde o Império de Alexandre o Grande, desde as guerras contra o Império dividido grego, até o evento do cristianismo. Quer dizer, sempre isso foi um problema. Poderosa cultura grega versus a fé revelada para os hebreus. E aí, como é que a gente faz para seguir esse caminho? O livro, então, foi escrito para os que hesitavam entre essas afirmações, seja da filosofia ou da religião, e ele, Maimonides, acreditava ser possível conhecer a filosofia grega completamente sem abrir mão das observanças dos mandamentos. Embora a tradição talmúdica poderia até dizer que é perda de tempo, que você tem que estudar a torar 24 horas por dia, mas Maimonides é a mais solícito e a essa abertura cultural. Aliás, ele também fala aqui, infelizmente, a conciliação geralmente era a favor de uma interpretação alegórica à custa do entendimento literal das escrituras. Esse é um ponto que a gente sempre discute, eu sempre falo nos meus vídeos que a questão da interpretação alegórica versus a interpretação literal foi um assunto comumente grandemente discutido também na antiguidade, principalmente na escola de Alessandria versus a escola de Antioquia, mas a concepção hoje normalmente dada inclusive muito pelos protestantes é de que o correto é uma interpretação de modo literal no sentido do método gramatical. Respeitando aquilo que o autor quis dizer, mas na época de Maimonides, de Avicena, de Averroes, existia mesmo essa conotação muito forte. O próprio Agostinho, embora admitisse que era mais correto interpretar conforme aquilo que o autor quis dizer e não ficar alegorizando as coisas, ele foi um grande alegorista, mas isso era muito comum nesse período, infelizmente, diria aqui o Gag. Bom, além da fé judaica enfatizando principalmente a unidade, a infalibilidade ou inefabilidade, que Deus é inefável, Maimonides foi grandemente influenciado por Arfarabe, famoso também, pensador desse ramo dos grandes árabes pensadores, grandes árabes filósofos, mas não só ele, óbvio, Averroes, inclusive os antigos, Aristóteles, Filon de Alexandria, Platão e Plotino foram influências para Maimonides, e o resultado foi uma síntese desses filósofos, dentre as quais muito se pegou da concepção filosófica de Platão e de Aristóteles. O Maimonides influenciou, como a gente já falou aqui, Tomás de Aquino, e outros escolásticos, inclusive, influenciou Baruch Spinoza, naquela concepção da alma, que é mergulhada no todo após a morte, não é essa concepção de eternidade individualizada, mas é quase que uma dissolvição da alma individual no todo após a morte, uma coisa que Baruch Spinoza poderia aceitar muito bem, ele que era judeu também, admitia que a única substância real era Deus no sentido um tanto monista, um pouco diferente aqui do Maimonides, mas com uma possível, digamos assim, alocação de conceitos filosóficos, era possível, é possível até você coadunar o pensamento de Spinoza com o de Maimonides, mas claro que a interpretação de Maimonides atual não permitiria isso, principalmente dos judeus atuais, mas não há como negar que há essa possibilidade, e Baruch Spinoza se aproveitou dessa influência também. E vamos falar um pouquinho agora para terminar, segundo Garsler, a filosofia dele, repetindo algumas coisas aqui também. Bom, seguindo esse treinamento judaico, Maimonides acreditava que Deus era um, não há negociação com o judeu, Deus é um, Adonai Eloheinu, Adonai Ekrad, ouve o Israel, nosso Deus é um, o termo Ekrad, na verdade, da conotação de uma unidade, mas no seu contexto ele se refere ao fato de Deus ser não divisível, tá, então, obviamente que Maimonides não aceitou a prescrição cristã da trindade, era monoteísta. Ele também acreditava que a existência de Deus era demonstrável, como a gente falou, mas que a sua essência era incognoscível, ponto. Ele ofereceu provas para a existência de Deus, que foram usadas pelos escolásticos posteriormente, tais como Deus como primeira causa, primeiro motor, o ser necessário, você pensa, porra, mas quer dizer que isso aqui não partiu de Tomás de Aquino e dos escolásticos? Não, isso já se via em pensadores, até antes de Maimonides, vamos ser justos, né? Ao contrário dos gregos, ele acreditava que Deus era a causa eficiente e também a forma e a causa final do mundo, ponto. E os filósofos gregos argumentavam a favor da eternidade do mundo e a gente já viu que Maimonides é contra, né? Maimonides conclui que esses argumentos não eram decisivos porque ignoravam a onipotência de Deus em relação à perspectiva estratégica e que Deus pode criar livremente um universo da adoração que quisesse e o Tomás de Aquino seguiu essa linha de raciocínio e já mencionou isso também. Seguindo Plotino, Maimonides acreditava que todo o conhecimento de Deus é negativo, naquele sentido mencionado. Qualquer coisa positiva refere-se apenas à ação de Deus e não à sua natureza que é essencialmente incognoscível. A Bíblia revela um nome divino e positivo que é o nome de Deus que é um vídeo que eu falei do tetragrama. Maimonides atesta isso dizendo Deus tem sim um nome ponto. O tetragrama significa existência absoluta na concepção dele a interpretação de que é o ser no sentido do eu sou o que sou o nome dado a Moisés é está a falar do ser ou em outros termos do eterno. Deus é a existência pura e portanto necessária diferentemente do mundo que não é necessário segundo Maimonides. E todas as criaturas são contingenciais inclusive o próprio mundo. Sua existência é apenas um acidente acrescentado à sua essência. Enfim. O Kaiser vai fazer uma pequena avaliação aqui dizendo há muitas contribuições positivas nas posições de Maimonides do ponto de vista do teísmo e da apologética clássica sua ênfase à natureza de Deus e à criação e seus argumentos em favor da existência de Deus são louváveis. O que deve preocupar é a teologia negativa de Maimonides que não permite analogias positivas. A sua tendência muito forte de alegorização era necessário e aceitável naquele período. Mas hoje já é um pouco difícil de admitirmos desse ponto de vista hermenêutico. Bom gente tem muito a se falar do Maimonides mas eu acho que é interessante a gente trazer autores que são trabalhados principalmente em faculdade então possivelmente posso até fazer alguma coisa a mais depois sobre esse autor porque ele é riquíssimo isso que eu falei aqui foi uma síntese da síntese da síntese um resumo do resumo do resumo mas é isso aí fico por aqui e até próximos vídeos tchau tchau